Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank. Novidade no aplicativo do PagBank. Gente, praticamente todo mês eu trago uma novidade do PagBank. Eles não param também, é uma fintech, realmente um banco digital aí, sempre evoluindo, né? O PagBank está sempre com novidades. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Assais, eu estou aqui hoje para poder expressar a minha mais sincera gratidão a todos que fazem parte da Família Alta Renda, desde aqueles que são somente inscritos do canal, até aqueles que fazem parte do grupo Black Card Luxo. Em especial, eu queria agradecer a pessoa do Leandro Vieira. Obrigado, Leandro, por essa assessoria maravilhosa que você tem dado para mim e para todos os meus colegas durante todo esse tempo, o compartilhamento de informações realmente valiosas. Através da sua ajuda, hoje você sabe, eu tenho um carro novo, zero, que eu tirei por conta de um consórcio, tenho quatro consórcios contemplados, tenho vários cartões de crédito aqui de Alta Renda, e compartilhar com vocês o mais recente agora, que é esse Visa em Pint aqui da Porto Seguro, um cartão muito cobiçado, difícil de conseguir, e que de primeiríssimo eu consegui tirar graças às valiosas informações e instruções que foram dadas nesse canal. Um abraço a todos e um sucesso, parabéns, tanto para o Leandro Vieira, quanto para quem segue esse canal, porque é uma escolha realmente inteligente. Grande abraço. Bem, o PagBank é um banco digital completo, praticamente hoje você tem tudo na palma da sua mão. Você abre a conta em menos de cinco minutos e já tem o cartão disponível para você solicitar aí do PagBank, inteiramente grátis. O cartão champanhe do PagBank, este cartão champanhe do PagBank, totalmente grátis. Além de você poder solicitar os cartões de crédito do PagBank, grátis também, sem anuidade. O PagBank é um banco digital, onde você pode fazer diversas operações junto ao aplicativo que eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. Conforme vocês estão na tela do vídeo, a tela inicial do PagBank, você vai encontrar então a tela principal, onde você terá aí o saldo da sua conta e todo o investimento, logicamente parado na conta do PagBank, já rende 100% do CDI. Você não precisa fazer nada, somente o dinheiro parado ali rende hoje 100% do CDI, além de eu poder mostrar para vocês outros investimentos que chegou agora no PagBank, tá certo? Dentro da tela principal que vocês estão vendo, você encontra transferências grátis, de graça, sem pagar nada. Cartões. Você clica em cartões, você vai encontrar o cartão champanhe, caso tenha, o cartão de crédito e o cartão pré-pago, caso assim você tenha solicitado, tá ok? E quando você clica em cartão de crédito, você vai encontrar então o seu limite disponível, o limite que você utilizou, vencimento, melhor dia da compra, a sua fatura, e você clicando nesse configuração, você vai encontrar então o bloqueio temporário do cartão, você pode bloquear a qualquer momento e desbloquear o cartão temporário. Cartão virtual, você pode gerar agora o cartão virtual do PagBank, você pode fazer ajuste do seu limite no cartão de crédito, você pode clicar em contrato e também taxas e tarifas do PagBank, você encontra aqui neste menu, tá certo? Na opção pagar contas, você pode pagar contas usando o código de barras, conectar em um e-mail com o aplicativo e fazer pagamentos do Detran de São Paulo, tá certo? Recargas. Você pode fazer recarga de celular e ganhar 2% de volta em cashback. Bilhete único, Google Play, Spotify e Uber. Você pode adicionar o seu dinheiro através de transferência bancária e boleto do aplicativo do PagBank. E pagar por QR Code também é uma das ferramentas. Ganhe um cartão de crédito e saque grátis, é só trazer o seu salário para o PagBank. Abasteça e ganhe R$ 50 nos postos Shell, radar de ofertas e conheça os CDBs do PagBank, tá certo? São as funcionalidades que você encontra, então, dentro do aplicativo do PagBank. Clicando em produtos, você vai ver aí portabilidade de salário. Se você trouxer o salário para o PagBank, você ganha inteiramente grátis o cartão de crédito do PagBank. E o limite será metade do seu salário. Se você ganha R$ 5.000, será R$ 2.500, porém passa por análise de crédito. No entanto, o cartão está garantido trazendo o salário para o PagBank, não é verdade? Tem aí Saúde Mais do PagBank, que é onde você adquire o plano Saúde do PagBank, que é o PagBank Saúde. E você pode fazer agendamentos, consultas, para fazer exames e tudo mais, pagando um valor menor através do plano Saúde do PagBank, tá certo? Na opção Serviço, você vai encontrar aposta o chão, radar de ofertas, pedir o Cabify e onde sacar o meu dinheiro, você encontra aqui também. Voltando em produtos, eu tenho ali Aplicar o meu dinheiro. E eu aplicando o meu dinheiro, eu tenho aí, no caso, rendimento sobre o valor que eu escolhi. Eu posso clicar então em Aplicar. Você vai encontrar aí várias opções de investimentos do PagBank. Uma delas é o CDB com liquidez diária do Banco Seguro, que é o PagSeguro, com garantia do FGC. Todos os investimentos do PagBank têm a garantia do FGC. 100% do CDI, R$500,00 de aplicação mínima e o prazo é de um ano, tá bom? Cartão de crédito grátis? Não. Você não recebe cartão de crédito grátis neste investimento, tá bom? Se você investir R$20,00, nos fundos do PagBank, 140% do CDI, para um ano, você vai ganhar então o cartão de crédito grátis do PagBank, que é esse daqui. Você vai ter um cartão da conta, que é esse daqui, e o cartão de crédito, que é esse cartão preto, PagBank aqui. Basta fazer o investimento. Se você investir R$20,00, o seu limite pode ser o mínimo de R$100,00 e o máximo de R$20,00 junto ao investimento do PagBank, hein? Muito legal. Se você trouxer então R$10,00 para um ano, R$135,00 do CDI, também recebe o cartão de crédito. Se você trazer então R$130,00 do CDI, R$5,00 para um ano, vai ganhar cartão de crédito também. Se você trazer então R$120,00 do CDI, R$50,00 mil reais, vai ganhar também por seis meses aí no caso, o investimento ficou parado, você vai ganhar um cartão de crédito também. Se você trazer então R$20,00 mil para seis meses, também vai ganhar o cartão de crédito e rende R$115,00 do CDI. Se você trazer R$10,00 mil reais para seis meses, R$110,00 do CDI, também ganha cartão de crédito. R$103,00 do CDI, R$500,00, um ano o dinheiro fica parado, você vai rendendo logicamente R$103,00 do CDI, vai ganhar cartão de crédito também. R$101,00, R$500,00 para um ano, não ganha cartão de crédito. R$101,00 do CDI, também não ganha cartão de crédito para 60 dias. Está aí para vocês os investimentos. Então, Leandro, você está dizendo que se eu levar o salário para a conta digital do PagBank, eu vou ganhar então o cartão de crédito? Exatamente, está aqui escrito. Se você trazer o salário para o PagBank, fazer uma portabilidade, vai ganhar o cartão de crédito. Leandro, e se eu fizer investimentos a partir do 103% do CDI, eu ganho cartão de crédito também. Esse aqui. Então, duas formas. Você tem aí como trazer o salário para cá, ganhar o cartão de crédito, e se investir nos fundos do PagBank, a partir de 103% do CDI, ganha cartão de crédito também. Provavelmente, é o valor do investimento que você fez para poder ganhar o cartão de crédito, mas isso não é garantia. Se você colocar, por exemplo, 20 mil reais, eles podem te liberar mil reais, dois mil reais, ou até mesmo os 20 mil com o valor investido. Então, é interessante saber que o PagBank está trabalhando desta forma e está escrito aqui nos fundos do PagBank. Caso vocês queiram abrir uma conta do PagBank, comprar algum produto do PagBank, você pode fazer diretamente neste link que eu estou deixando para vocês embaixo do nosso vídeo. Todos os links das maquininhas do PagSeguro, abrir a conta, solicitar o cartão, fica aqui embaixo do vídeo. É só clicar, tem links para você escolher à vontade. Maquininhas, cartão, indicações, está tudo aqui para vocês embaixo dos nossos vídeos. Está ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para todo mundo que está ligado no nosso canal assistindo este vídeo. Um grande abraço para todos vocês inscritos, membros, e vocês que não são inscritos, também sejam muito bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e quem sabe você vai se inscrevendo no canal, dá aquele like para a gente aí. E se você quiser virar membro, neste link azul, seja membro do nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho